Fala, ei, queridos, queridos, maças do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Péus M17, curiosidade, e hoje a gente vai começar a fazer aqui todo tipo de gameplay, vários gameplays aqui que eu vou trazer pra vocês direto depois de sair alguns overais aí e tal, a gente fazer análise aí de algumas coisas, né? Agora vai começar a chover gameplay aqui, cara, de todos os clubes se enfrentando aqui, jogar o máximo possível, passar informações pra vocês aí, né? Depois desses gameplays aqui que saem e todo mundo se enfrentar, aí sim eu vou fazer uma análise final aí do que eu acho dessa relação aí, se realmente melhorou os pontos aí e tudo mais, e hoje eu tô salvando os gameplays aí tudinho, trazendo todos os detalhes pra vocês, os goleiros e tal, tudo mais, cobrança de falta, um monte de coisa, é que não dá pra gente fazer tanta coisa aqui, porque não dá pra gente treinar essas coisas separadas, enfim, então a gente tem que ficar jogando as partidas, tem que esperar as coisas acontecerem aqui, né? Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer aqui Arsenal contra Barcelona, ou clube, não, vou fazer, vamos fazer aqui, Arsenal contra Barcelona, véi, só que eu vou jogar com o Arsenal dessa vez, certo? Achei que jogar com o Barcelona também aqui, bom, aqui ó, vou colocar aqui, deixar 7 minutos, sempre na dificuldade máxima, cara, substituição 6, só que agora eu vou trazer, ó, sempre pra cima a setinha pra deixar os caras mais top, a gente vê aqui realmente o que vai acontecer, o estádio sempre a mesma coisa, né? Agora eu vou trazer a partida mais cortada, certo? Não vou trazer ela inteirona, inteirona não, pra ficar mais dinâmico, beleza? O Arsenal tá aqui desse jeito, eu vou jogar aqui, puta, eu não gosto do Jihou ali, lentaço demais, né? Eu vou deixar o Jihou ali, desse jeito aqui, e vamos pra cima. Bom, vamos lá então, jogando com o Arsenal aqui, deixa eu só mudar algumas coisas. E é isso aí, bora pra cima, jogabilidade aqui mais fluida, vamos ver se a gente consegue um bom resultado aqui, deixa eu ver se eu mudei o controle, ai caramba, não mudei o controle, ó, mudei, ah, mudei. É que eu gosto de correr no R2, e... Correndo no R1 é, mano, já perdi esse costume já. Apesar de o cara tá virando ali como se não houvesse amanhã, cara, que isso? Esse meu analógico tá meio problemático aqui, na verdade. Descontro de PS3 aqui, bom, vamos lá. Olha o Beryl ali pela ponta, a velocidade mostra o cruzamento. Ó, aqui tem a questão dos escanteios, ó. Quando você aperta pro lado, você tem aqui o sprint, combo ou não, segundo poste, vamos ver, vamos ver isso aqui, pequena área. Vou colocar aqui, eu coloquei em segundo poste, hein, vamos ver o que vai acontecer. Aí você manda, e mandei no primeiro poste, né, muito bom. O cara escolhe uma estratégia e manda a outra, né, velho. Passa embaixo, o Beryl tá impedido, cruzamento, a batida, vai sobrar, paulada, mais uma vez pegou ali. Giro, embaixo pro Chamberlain, vamos voltar aqui, vamos Beryl, tem ninguém do Arsenal, né, velho. O estilo de jogo do Arsenal, mano, eu não gosto, velho, desse tipo de formação pra mudar, é uma desgraça, velho. Não consegue alterar os caras de lugar. Acho muito zoado, velho, jogar com... Não, mas o Giroux, que é um centroavante, se fosse um centroavante tipo o Cristiano Ronaldo ainda, que a gente joga, às vezes, o pessoal joga 4-1, 4-1, igual jogava no Pézio Smith-16, aí beleza, velho. Mas jogar com o Giroux, cara, lá na frente, lentão, ó, só serve pra segurar a bola aqui, esperar os caras passarem, ó. Passa embaixo, profundidade, vamos fazer o cruzamento. Vamos lá, ó, o Tristatão, vamos ver se eu consigo, pequena área, coloquei pequena... Ah, agora sim, velho. Se vocês querem se movimentando ali na pequena área, o cabeceio... Interessante, hein, mano, interessante, hein, Grisada. Chamberlain pela ponta, o cruzamento, vamos de rua. Cabeceio, só serve pra isso também o Giroux, né, velho, você tem que ficar cruzando na área toda hora, né. Os caras chegando, o giro! Eita, torcida linda, hein. Aí, Luizito Soares, ô, vacilando, hein, mano, vacilando, o cara tocou ali. Tocou, deixou girar, cara, ó. Esse giro aí, passou. Bom, vamos pra cima, vamos pra cima. Bom, finalizou a partida aí, 1x0. Uma coisa interessante, essa parte é R1, R1 aqui, ó, você viu, ó, os gols que foram feitos ali, ó, onde a gente já tocou, a gente tocou mais pela direita, tocou muito pouco pela esquerda. E ali, os caras, ó, o nosso posicionamento, e aqui a pose de bola, interessante isso, hein. Bom, a gente consegue ver aí os impedimentos de rua aí, ó, impedido, é a mesma coisa, só os replays estão mais rápidos, né. Interessante isso. Não sei se depois, quando o jogo lançar, se vai ter realmente alguma novidade e tal, mas... Pra mim, praticamente, isso aqui, né, já fechou o jogo já. Eu tô jogando esse domínio do Messi, domínio... Olha o do Messi puxando ali. Cara, esse estilo do Arsenal não combina nada comigo, cara. Não consigo fazer absolutamente quase nada batida, porque a bola sobrando. Eu acho muito ruim. Os caras falam que é bom pela lateral, porque os jogadores são rápidos, mas... Cara... Não curto muito não, velho. Olha o lançamento do Lionel. Ih, vamos usar o goleiro manual. Vai chutar suar. Eu quis usar o goleiro manual. Olha, eu fui na bola ainda, mano. Olha, tá melhor até pra usar. Isso aí é uma coisa interessante, hein, cara. Nossa, o lançamento do Messi. Sabe como os zagueiros avançaram ali? Eles avançaram sozinhos, cara. Tentei agarrar ali. Eu fui bem até, hein, cara. Talvez, não sei se o goleiro pegaria... É que fica sempre aquele negócio, né, cara. Se eu usar o goleiro manual... Fica sempre aquele negócio. Falar, puta, mano. Tomei o gol. Se eu deixasse o goleiro automático, eu acho que ele defenderia. Você nunca vai saber, né, cara. Mas é isso aí. Estamos perdendo aqui. Tomando uma sova do Barcelona, hein, cara. É que, naturalmente, se você... Como você não pode alterar muitas coisas aqui... Eu, por exemplo, jogaria no 4-3-3 aqui com o Arsenal. Já que os caras são velozes, cara. Jogaria pelas pontas, velho. É o que... Não com o Giroud pesadão aqui no meio, não, cara. Ou até colocaria as pontas rápidas e deixaria o Giroud no meio, velho. Cruzamento, a bola vai sobrando. Montaria um esquema diferente aqui, mano. Só que você não pode alterar as coisas, então... Vamos jogar do jeito que tá aqui, velho. Aí vem o Lionel. Pela ponta, hein. O cara é mito demais. Nossa Senhora. Pega a bola do cara, velho. Daniel, cruzamento. Vamos segurar o Iniesta. Opa, passo pro Suárez. O Barcelona vai ficar dando esse espacinho aqui, ó. Só cercando aqui. Olha o passo pro Daniel, velho. Cruzamento, tio. Boa. Passa no meio. Opa, tiramos na hora de bater. Lentidão. A bola vem sobrando ainda, batida de novo. Pegou o Testegging. Olha aí, hein, velho. Vamos diminuir pelo menos, né, velho. Vamos perder. Perder é tão feio, né. Será que tá 2x0? Somos só aqui testando o jogo. Cruzamento. Ah, esqueci de mudar as táticas aqui do escanteio. Cruzamento de rua de cabeça. Bom, é isso aí, gurizada. Mais um jogo. Isso aqui dos replays depois do jogo eu achei bacana, né, velho. Não sei se vai ter sempre isso aqui. Aí o gol do Suárez, o giro, batida no canto. Clássica, né, cara. Mas é isso aí. Mais um jogo aqui. O Arsenal e Barcelona. Mais uma gameplay aí pra vocês terem a noção ali. O Barcelona jogou muito melhor. Eu acho que todo time pegou com 5.5, cara. Incrível, hein, velho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Vou postar mais algumas gameplays aí. Antes de fazer as análises, né. Pra vocês terem mais uma noção aí. Pra gente também pegar mais alguns movimentos e tudo mais. E aí fazer um trabalho da aula. Belezinha, gurizada. Não esqueça daquele like se você curtiu esse vídeo. Deixe seu comentário aqui o que você achou também. Isso ajuda demais. Eu vou ficar nessa aqui. Muito obrigado por todo o abração. Fui. Fipe's Good. Fui.